Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany Não fica rindo Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany Ai, não vou falar mais o nome do blog Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amor de Leitura Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amor de Leitura E bem-vindos a mais um dia de leitura No vídeo de hoje eu trouxe a minha prima Oi Pra fazer um desafio que eu vi há muito tempo atrás Que chama Desafio do Livro Vendado E então ela vai escolher 10 livros que eu tenho na minha estante E eu vou estar vendada E ela tem que me dar um livro por vez Eu tenho que adivinhar qual livro se trata só pelo toque E ela pode me dar uma dica Então vamos lá Antes ela vai se apresentar Vai Oi, eu sou a Katie Vamos lá Vou me vendar Eu não tô enxergando nada Tá bom? Então vai lá Quantos dedos sem rir? Hã? Quantos dedos sem rir? Eu tenho que tirar mais que eu venho É que eu vou pegar Tication Então eu já vou sair Vai ter para a manãada Entendi É que eu vou pegar Eu tenho que tirar Mas só tem que tirar Sai que vai te aparecer Não sei quem é Risos Amor No initiate Não sei o que o Brasil Acornou Esquece Não sei quando me dá Torre ele Não sabe que tem applies Eu faço Então, gente, depois de horas, ela escolheu 10. Vamos lá. Ah, meu Deus. A folha é grossa. Ah, eu vou dar uma dica. Na capa tem uma máscada e uma nuca. Ah, eu sei qual que é. Entre o amor e a vingança. Ei, acertou. Dica super fácil. Ela praticamente falou a capa. Quem é? Já sei. Segredo do Vale da Lua. Acertou. Eu conheço pelo título aqui, ó. Que chique. Esse aqui é muito fofo. Ai, o que é isso? Não, livro? Ah, esse é fácil. É pequenininho. É que eu achei tão fofo. Ele tem papel contact. O único que tem papel contact, que é pequenininho, é o meu livro de Sherlock Holmes. É um estudo em vermelho. Isso. Muito fofo. É o único que eu tenho encapado com contact. É sério? Sério. É sério. Isso é amor. Olha aqui. Ai, eu nunca tinha isso. É o único que tem assim. Ai, meu Deus. Ai, esse daqui vai ficar muito fácil. Então vai, faz assim. Troca ele lá. Enquanto isso, eu vou adivinhando o próximo. Tá, meu. Próximo. Lindo maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Sim. Eu acho que eu sei qual que é. Não, eu não sei nem. Vai acertar todos. Nossa, você sabe que quando eu fiz isso com a minha mãe lá em casa, eu acertei todos. Eu acho que esse daqui é o subconsciente da Camila Dornes. É, a folha é fininha. É, foi fininha. Talvez eu tivesse não terminado também pra você falar. Eu não vou adivinhar. Eu já vou chutar que é uma loja de época. E a marcadora aqui. Eu já li? Pô, eu acho que você tá lendo. Não, às vezes eu largo o marcador meio do livro mesmo. Ah, então eu não sei. Dá uma dica. Vai ter um filme. Vai ter um filme? É. Ah, meu Deus. Já tá tendo. Vai lançar agora. Um filme? É. Vai lançar o Capitão América. Não. Ai, eu sei. Você sabe? Eu sei. Que a gente vai assistir. Isso. Como eu era antes de você. Atertando. Oi. Atertei tudo. Tá atertando tudo. Tá atertando tudo. Ai, eu fiz marcação. Ah, eu sei. Não. Não sabe. Eu não sei. Eu achei que eu sabia, mas agora eu tô com dúvida. Ai, meu Deus. O que me deu dúvida é isso aqui. Ah. Dica. Dica. A capa é preta. E tem como imagem... Não fala, que senão eu vou descobrir. Ah, não. Ah, fala a cor da... A cor da folha? Não sei. E a cor de folha eu não sei, não. Não, não. Deixa eu ver. Meu Deus, tem marcação. Tem marcação. Eu quase não faço marcação em livro. Ah, dá uma outra dica. Ah, o nome tá em vermelho. Em vermelho? Uhum. Ah, vermelho. Vermelho. Ah, meu Deus. Você não saiu do quarto, né? Não. Olha aí o que eu tenho no quarto que tem o nome em vermelho. Ai. Vermelho. Sangue. Sangue seco, sabe? Sangue seco. Ai, eu não sei. Quem fez marcação? Tem. Ai. Não sei. Oh, Deus. Tem orelha. Ah, tem orelha. E vermelho. Ah, eu não sei. Eu não sei. Quando você me mostrou esse livro, eu falei... Cara, a minha é a cara. É a sua cara? Uhum. É a minha cara. Não sei a história, mas a capa é a minha cara. Ih. Não. Não? Perdida. Nossa! Meu Deus. Não é a minha cara? Vestido em All Star. É a sua cara. Meu Deus, eu não acredito que eu esqueci que esse livro tava aqui no quarto. Que feio. Que feio. A capa é linda, por sinal. Não, e o livro é muito bom. Eu já li. Eu errei um, gente. Que triste. O que que eu fiz a mão? Nossa, não tem nada. Tem? Não, não sei. Não. Dica. Dica. Dica tem um casal. E é uma série, eu acho. Tem uma dica. É uma dica só. Se você falar a capa, eu vou adivinhar, entendeu? Tem um casal na capa. Sim. Ai, quer ver que eu vou errar? Meu Deus. Olha o que me vem à cabeça, eu não sei se a capa é a santa. Tem um casal na capa. Não é a posta. Vê por cima. Ai, eu tô entre dois. Vou chutar o risco. Não. Ai. Tá, já errei, mas é o desafio? É. Não, é o desafio. Não acredito. Eu sabia que era da trilogia da aposta. Acabou? Tem mais dois. Ai, esse é pequenininho, que bonito. Ai, ele é um amor. Ele é um amor? Não. Nossa, ele é grossinho. Nossa, pior que eu conheço todos os livros que estão ali. Só que na hora de falar, eu tá um branco. Ixi. Dica. Onde tem a sinopse, ele é de outra cor, mas uma cor lindinha. Tanto fofinho. Ele é cheio de coisinhas, assim, de florzinhas. Cheio de florzinhas, assim. De florzinha? De florzinha. É umas flores. Ai, meu Deus. O livro, ele é uma parte, assim, de flor. Não, não é se deve ser lindo. Ai, eu já sei. É da coleção da Jane Austen. Não é? Não sei. Você tem flor? Ai, não sei. Tá, é da coleção da Jane Austen. Todos têm flores. Tá com marcador. Pode ser dois. Ai, meu Deus. Olha, eu vou chutar a razão e sensibilidade. Acertou. O orgulho e preconceito é mais grossinho. Lindo demais. Acho muito fofo. Último. Último. Ê. Nossa. Eu conheço esse livro. É claro que você conhece. Gostei do cheiro, não. Não? Não. Dá uma dica. Uma dica? Deixa eu ver. Uma dica. Sabe aqueles óculos antigos que o pessoal usava em festa? Só que eles são dois, pessoal. Tem bem escondidinho. Óculos antigos. Falou japonês. Esses óculos redondinhos. Tipo o que eu mostro. Dá dica. Gente, eu tive que pausar porque acabou o espaço no cartão, tá bom? Não sou eu que tô tropeciando. Dá uma dica. A dica é uma trilogia. O livro, cada livro é diferente. A cor é diferente. Cada livro... Cada livro é a cor é diferente. Deve ser um dos que eu tenho comprado agora. Cada um a cor é diferente. Nossa, eu não sei. Deve ser da série, da traída. Ai, eu não sei. Qual que é? Não sei. Não sei. Entre a culpa e a deseja. Nossa! O que? Você sabe que é uma trilogia, sendo que tem quatro. Ah, mas eu achei que era uma trilogia. Eu só comprei dois. Ah, então por que que no negócio só tem dois? Diferente. Eu achei que era uma trilogia. E agora? Agora que lançou. Ai, eu vou saber que lançou o outro agora. Tá, vamos lá. Mas tá bom. Você acertou sete. Sete em dez. Nossa! Meu Deus. Gente. Então. Eu acertei. Não consigo parar de piscar. Acertei sete de dez. Foi bem. Eu conheço meus livros. Eee. Quem curtiu, deu o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Beijinhos. E até mais.